O que faltou para o Bragantino avançar para a fase de grupos da Copa Libertadores da América, Eberson da 102FM? Boa noite. Em primeiro lugar, felicitar o Botafogo, foi a equipa que foi qualificada nesta eliminatória. E em segundo lugar, dizer que estou muito orgulhoso daquilo que é o grupo que temos e a forma como jogamos em particular hoje. O futebol é feito de resultados, e são esses mesmos resultados que ficam para a história, mas aquilo que nós fizemos nas duas eliminatórias, em termos de jogo jogado, estou a falar daquilo que foi o futebol praticado, e daquilo que foi a forma como o jogámos, eu acho que hoje ainda aqui com mais agressividade, nos faltou nesse primeiro jogo no Rio, a equipa fez tudo para ganhar. O que reza a história é que, a este nível, detalhes fazem a diferença. E esses detalhes quais foram? Foram três golos de um mesmo jogador que está num momento muito bom, hoje praticamente acho que ninguém o viu dentro do campo, mas acabou por estar nesse momento de decisão. E esses detalhes também têm a ver com aquilo que às vezes nós podemos fazer e não fizemos. Um golo de lançamento de linha lateral, como foi aquele primeiro lá no jogo de ida, e o golo que sofremos hoje aqui, são detalhes que nos penalizaram muito. Se juntarmos a isso, a enorme quantidade de situações de golo, eu diria clara que tivemos hoje e não conseguimos marcar, dito uma história desta eliminatória, mas isso não nos tira de maneira nenhuma aquilo que é o orgulho, e em particular deste jogo, que é o que nos está mais presente, da forma como a equipa encarou, acreditou e lutou até ao fim para ter outro desfecho. Infelizmente não tivemos. Vamos estar na Sul-Americana, temos também uma vingança aí em relação a essa competição, que ficámos muito tristes da forma como saímos o ano passado, e o mais importante de tudo é que temos já os quartos de final aqui no domingo, às 16, então o nosso foco hoje é tempo para ter o nosso luto, amanhã também, porque é dia livre, mas na sexta-feira já temos de estar totalmente focados nesse jogo de domingo, porque queremos ultrapassar esse obstáculo difícil que vai ser o Interlimar.